vocês comentaram Paulo, eu não consegui assistir todas as falas, eu estou assistindo atrasado para variar falar um pouquinho da do que a gente conseguiu lá da equipe de tradução ou não? não, não então acho que vale a pena comentar porque o que eu acho interessante o que aconteceu, a equipe de tradução ela conseguiu fazer a tradução das descrições de pacote que é aquela descrição que aparece quando você pesquisa sobre o que é o aplicativo que está no repositório e a gente conseguiu traduzir o Popcom 500, são os 500 pacotes mais instalados e o que eu acho interessante disso é que nós acho que há dois anos, né Paulo? já faz dois anos se bobear a gente teve uma conversa como é que a gente consegue atrair mais gente para a equipe mais contribuições e a gente decidiu usar a tradução de descrição de pacote como uma entrada na equipe e veja que depois de dois anos a gente consegue alcançar uma meta que lá atrás era ficar bem longe é verdade então isso foi muito legal porque apesar de que as pessoas vêm e vão não tem problema nenhum cada um contribui do jeito que pode mas as pessoas que passaram pelo projeto nos últimos pela equipe nos últimos dois anos elas contribuíram para alcançar essa meta é muito bacana muito massa foi um projeto de longo prazo longo prazo dois anos não parece ser muito longo mas numa equipe muito pequena como a nossa foi bem interessante alcançar essa meta então fica o registro e o agradecimento para quem ajudou com certeza com certeza você especialmente você e o Fred puxaram bastante essa parte lá do DDTP DDPTT DTTP DDTSS é puxaram bastante essa parte lá foi muito massa é uma é uma é uma é uma quando a gente alcançou aquela meta de ter o site totalmente traduzido também claro foi outra meta importante né o Fred aí que é o nosso big boss da tradução de pacote ele é o maior tradutor do mundo se eu não me engano né é é já está fazendo isso desde 1980 antes do DDB existir eu já traduzia já estava lá e aí teve um trabalho que foi continuado pela equipe bem legal agora agora eu vi quais são as próximas metas né vamos dobrar a meta dobrar a meta agora agora a gente está bem atrás a gente passou os poloneses né agora acho que são os italianos eu acho eles estão bem lá na frente da gente infelizmente você beleza você tem a apresentação? tenho a apresentação eu jogo um PDF eu jogo um compartilho a tela compartilho a tela a gente testa aqui vamos ver onde que ele me acha aqui beleza deixa eu puxar para cá apareceu aí apareceu está aparecendo a tela não está aparecendo a tela do seu monitor eu acho não foi? não não aparece você compartilhou a janela toda aí estava aparecendo o seu browser alguma coisa assim será que ele seleciona a gente tentar usar isso aqui então foi? foi eu vou adicionar aqui beleza eu vou botar por aqui qualquer coisa deixa eu adicionar para cá deixa eu ficar olhando aqui porque ah ele vai ser o PDF mesmo não tem problema nenhum bom posso começar? mandar bala? pode botar por aqui acompanha valeu bom gente essa apresentação ela é bem despretensiosa Debi no escritório algumas soluções rápidas e pequenas em software livre para quem trabalha em escritório trabalha com PDF com e-mail e ela surgiu aí de uma vendo as palestras que iam ter falei cara vou mostrar como é que alguém usa o Debi no dia a dia simplesmente isso né simplesmente tentar tentar não entrar em questões técnicas eu sou um usuário não técnico não sou de tecnologia de informação então eu vou usar um pouco o Debi na verdade vou mostrar para vocês que não é o Debi que eu estou usando mas também é o Debi ele fica por baixo eu trabalho eu sou contribuidor da equipe de localização do Debi em português do Brasil já faz alguns anos também sou contribuidor do OpenStreetMap eu participo também do grupo de pesquisa chamado Observatório Educação Vigiada a gente acompanha aí a entrada das Big Techs na educação pública brasileira e eu sou servidor público do IEF Sul de Minas minha formação é em sociologia então eu trago essa apresentação pensando num público que está do lado de lá das tecnologias deixa eu dar uma olhadinha aqui se o pessoal está mandando mensagem o público-alvo dessa apresentação então são pessoas que não são técnicas são pessoas que querem conhecer o Debi querem ver o que é isso não faço ideia o que é que seja um Guino Linux ou eu até sei o que é mas assim será que isso serve para mim eu trabalho no escritório eu trabalho com papelada será que isso serve para mim todo mundo sabe quem trabalha no escritório tem uma hora que o bicho pega porque é muita burocracia muito papel é muita loucura e os processos precisam na minha concepção os procedimentos de trabalho precisam ser rápidos precisam ser eficientes senão o problema assim às vezes não é que nem não é nem complexo mas é trabalhoso acumula né e aí as ferramentas que uma distribuição Guino Linux oferece e o Debian sendo uma distribuição ajuda demais né eu vou em cima desse argumento eu vou em cima dessa linha eu não vou explicar o que é o Debian eu não vou explicar o que é uma distribuição Guino Linux né então eu vou tentar em 30 segundos te convencer e na verdade você tem que ir dar uma procurada nas palestras você acabou de ter a palestra do Lenharo foi muito bacana e tem várias sobre o Debian que são muito legais pra você se aproximar você não precisa ser de TI pra usar uma uma distribuição Guino Linux você não precisa ser de TI pra usar o Debian não existe mais essa história que é uma coisa complicada ele tem interfaces bem amigáveis tudo bonito quando você usa uma distribuição Guino Linux você começa a perceber que o seu computador é uma ferramenta de trabalho não é o computador que te domina é você que pode utilizá-lo pras suas necessidades o Debian é rápido é seguro ele não custa nada isso é importante falar as pessoas a gente foca muito na questão ética mas é sempre bom lembrar que é gratuito tem um monte de software pronto pra você instalar e usar você não precisa largar esse sistema operacional que você usa hoje que é bem ruim você pode colocar os dois sistemas operacionais juntos no seu computador e você troca e vai aprendendo a mexer no Debian não tem problema nenhum você vai aprendendo e você vai ver que quanto mais você aprende mais você ensina bem como o Neyaro falou você pega você turbina seus fluxos de trabalho você aprende a trabalhar com mais produtividade você começa a aprender umas ferramentas que são muito mais significativas pra você pras suas necessidades e aí você percebe que pode colaborar que você pode contribuir pode contribuir fazendo uma fala como eu estou fazendo hoje eu aprendi algumas ferramentas no meu trabalho burocrático e que facilitam demais o meu trabalho e vou mostrar pra você como é que você pode utilizar é bom lembrar também que o Debian não é só um sistema operacional eu já vi muitas falas aí pelas internets é importante se alientar a isso o Debian ele vem quando você instala no seu computador um sistema operacional você tem a disposição um repositório de softwares que estão aí por volta de 70 mil se não me engano 60, 70 mil aplicações que já estão prontas pra você instalar lá no seu repositório como é que foram parar esses softwares lá no repositório do Debian uma equipe de mais de mil contribuidores e contribuidoras fizeram um processo muito rigoroso de qualidade pegaram esses softwares e colocaram lá no repositório pra que ele seja instalado de uma forma muito fácil que ele quando você instale esses softwares não vão travar eles vão rodar sem problemas praticamente sem problema nenhum né e ou seja existe toda uma curadoria pra esse software ir pra lá e quando ele chega pra você o Debian garante que são softwares de qualidade essas pessoas que colocaram o software lá eles são usuários desses softwares também uma das motivações dessas pessoas pra contribuir com o Debian foi que nossa eu uso esse software eu vou colocar ele lá no Debian pra outras pessoas utilizarem né então o Debian além de fazer o seu computador rodar mais bonito ele tem um repositório com um monte de coisa pra você usar um monte de coisa útil um monte de coisa bacana né e agora vamos entrar então em alguns casos alguns casos aí quem trabalha com burocracia e-mail por exemplo né eu acho que isso não é não é só coisa de quem trabalha na parte burocrática né todo mundo recebe um milhão de e-mails por dia e tem que resolver né então aqui na minha apresentação eu vou colocar uma situação e vou trazer uma solução em software livre que está disponível no Debian pra você usar tá vamos lá responde e-mail tem um programinha no Debian chamado AutoKey que ele é sensacional o que que ele faz é ele é um sub ele é são uma classe de aplicações chamadas expansores de texto né você pega você digita um texto abreviado e aí aparece um outro texto né por exemplo se eu digitar lá OBG esse OBG some e aparece o texto obrigado vou fazer isso ao vivo em cores aqui vamos ver se aparece hein eu vou abrir aqui o AutoKey deixa eu ver ele apareceu aí né jóia essa aqui é a telinha do AutoKey tá ele é bem simples de usar esse aqui é o original não mexi em nada nele você instalou ele aparece isso aqui eu vou aqui nas minhas frases né você vê que ele já tem algumas coisas na verdade eu já joguei alguma coisa aqui eu vou criar uma frase nova aqui ó frase eu vou dar um nome vou chamar de obrigado como tá no meu exemplo ali aqui nessa janelinha do lado eu vou colocar o que eu quero que apareça quero que apareça opa a palavra obrigado eu escrevo bastante obrigado nos meus e-mails eu vou vir aqui nas abreviações e vou definir uma abreviação eu vou definir a abreviação OBG dentre as opções aqui eu não vou entrar em muitos detalhes hoje que não é o caso mas eu vou eu vou querer que se eu digitar em maiúsculo OBG ele expande o texto em maiúsculo se eu escrever com a primeira letra em maiúsculo ele expande com a primeira letra em maiúsculo e aí vai eu quero que ele apareça rapidamente salvei vamos fazer o teste aqui vou abrir aqui um um editor de texto mesmo então lá estou escrevendo alguma coisa blá 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 termino e vou escrever obrigado OBG não dá nem pra ver eu acho mas ele expandiu OBG para obrigado se eu escrever O maiúsculo BG ele acompanha a minha escrita e colocou o primeiro O em maiúsculo se eu for muito enfático escrever OBG em maiúsculo ele troca tudo por maiúsculo maiúsculo opa não vou cancelar vamos dar outro exemplo aqui vou criar outra frase e vou escrever e vou guardar aqui um por favor por favor eu quero que apareça o texto por aí eu vou deixar só isso aqui começo de linha eu quero que a abreviação seja PF adiciono opa eu quero ignorar se é maiúsculo ou minúsculo eu sempre quero que seja no começo de linha porque eu escrevo bastante isso salvo vou lá abrir um editor de texto novamente então estou escrevendo alguma coisa lá no meu e-mail e digito PF ele troca por por favor e eu continuo escrevendo tá se você escreve muitos textos repetidos isso ajuda demais principalmente se você escreve e-mails porque eu posso vir aqui numa nova frase vou escrever assim e-mail 1 tem um e-mail que eu sempre mando eu sempre estou lá solicito por favor que me mande o relatório opa xxx para encaminhamentos saudações Tiago pronto eu sou obrigado a escrever esse e-mail todo dia eu mando umas 3, 4 vezes para o pessoal me mandar o maldito relatório eu venho aqui e vou colocar uma abreviação para isso eu não vou escrever e-mail porque se você no seu texto qualquer lugar do seu computador o auto kit está ligado você digita a palavra e-mail ele vai trocar então eu tenho que escrever alguma coisa que você não escreve uma abreviação que você não escreva muito facilmente por exemplo dois tracinhos e-mail 1 eu quero que ele ignore se eu escrevo em maiúscula ou minúscula e que ele apareça imediatamente na hora que eu digitar isso aí salvei vamos lá abrir um editor de texto então eu não vou escrever mais nada tracinho, tracinho e-mail 1 e aí ele já joga para mim o texto inteiro né foi bem rápida essa apresentação desse aplicativo mas acho que deu para entender como é que ele funciona e como é que ele pode te ajudar a acelerar o seu processo de trabalho se você trabalha com muito e-mail precisa responder muita coisa uma dica interessante já também na linha aí da apresentação do Lenharo que nós somos uma comunidade você pode pedir ajuda o Auto Key ele faz umas coisas bem mais complexas se você pedir para alguém te ajudar alguém que saiba programar em Python ele consegue fazer você consegue expandir textos de forma dinâmica por exemplo esse list menu aqui se eu digito alguma coisa eu escrevo aqui eu faço uma lista eu sempre preciso de uma lista de, sei lá de produtos de itens e aí eu preciso ficar digitando esses itens esse list menu aqui eu coloco uma uma abreviação quando eu clico em alguma coisa ele separece a listinha para mim eu clico no item da listinha ele escreve para mim né dá para fazer milhões de coisas peço ajuda para o seu amigo sua amiga que saiba programar em Python por exemplo eu fiz a data de hoje aqui data de hoje vai mudando né dia a dia se eu abrir aqui um meu editor de texto eu escrever traço traço hoje ele coloca a data aí então eu poderia por exemplo escrever o meu e-mail lá um né o relatório do dia hoje ó lá escreveu a data de hoje ou seja eu vou engatilhando né vou encadeando várias abreviações eu vou escrevendo os textos muito rápido né então essa é uma primeira solução que tem no Deben para ser instalada e ajuda demais né seu trabalho aí do dia a dia funciona em qualquer lugar ele vai expandir o texto onde você estiver digitando e ele ainda tem a opção lá de usar o teclado usar o mouse ele imprima esse texto a saída de texto e por vários caminhos né eu estou usando aqui um editor simples eu poderia abrir sei lá um Thunderbird eu poderia abrir o meu e-mail aqui funciona do mesmo jeito ele simplesmente vai pegar o que você está digitando e vai expandir para o que você definiu lá no aplicativo tá isso aumenta a sua produtividade isso economiza seu tempo uma coisa importante ele reduz o esforço nos braços e nas mãos né você digita menos né para a gente que vive na frente do computador isso é muito importante corrige erros comuns você pode colocar palavras aí que você sempre erra te dá um trabalhão algumas palavras em outro idioma você coloca lá uma abreviação e ele troca para você rapidamente até você aprender direito você não erra mais né responde rápido sua chefe tomara que minha chefe está ouvindo isso aí agora ela sabe porque eu trabalho bem tá aí chefe vamos para outra aplicação agora é agora é o seguinte eu fiquei pensando eu falei cara eu não vou ficar mostrando só aplicação em modo gráfico por quê? porque você tem muitos softwares livres para usar no Windows por exemplo aí você pode fazer isso recomendo que você faça mas eu acho que nós podemos você que tem interesse em conhecer os sistemas no Linux em especial o Debian utilizar o terminal sem medo eu vou tentar aqui mostrar algumas soluções para quem não é de TI para usar o terminal nos casos de trabalho de escritório vamos ver se eu consigo antes eu vou explicar rapidamente por que que não precisa ter medo da interface em linha de comando a interface gráfica e interface de linha de comando são duas interfaces ou seja são modos de conversar com o computador não tem segredo nenhum um modo você usa o mouse você arrasta as coisas aí pelos desenhinhos no outro modo você digita o que que acontece muitas vezes é melhor digitar do que mover o mouse se você vai fazer um desenho lógico que você vai usar o mouse agora para quem trabalha em escritório que precisa utilizar muito texto excertos códigos nomes é muito mais fácil você copiar e colar esse texto trabalhar com esses com essas partes de texto que você ficar movendo o mouse e eu vou tentar mostrar isso aqui tá como que eu vou tentar qual que é a estratégia que eu bolei aqui para você que não tem muita proximidade com a interface em modo texto como é que você deve se aproximar desse modo de trabalhar com o computador né eu penso o seguinte você vai criar um livro de receitas ou seja você vai aprender alguns comandos lá do terminal que são úteis você não precisa decorar nada você vai lá e guarda tudo num arquivo texto bem simples a famosa anotação e você só utiliza quando necessário você não vai viver no terminal na interface de linha de comando simplesmente você vai abrir quando você precisa utilizar a solução fechar volta para a sua para a sua interface gráfica tá e aí logicamente eu sei que muita gente vai me xingar principalmente aí o pessoal que é da área de TI vai falar assim cara você não pode falar isso para o povo não ficar copiando e colando o código vai dar problema é lógico que vai dar problema né porque você estava vendo esse vídeo aí na internet em 2032 e você não vai acreditar em mim você não deve nem acreditar em ninguém da internet você tem que saber pesquisar né principalmente hoje que nós estamos num mundo aí de gente que acredita na terra plana você tem que ter essa competência e essa habilidade de entrar na internet e entrar numa fonte confiável e saber que se aquilo que você ouviu é verdade ou mentira se funciona do jeito que foi explicado né então eu estou mostrando uma forma aí de você utilizar o terminal você não vai acreditar em mim você depois com muita calma vai pesquisar esses comandos e ver se eles realmente fazem aquilo que eu estou te falando tá bom então vamos lá vamos tentar fazer isso aí que eu falei eu vou abrir aqui eu estou aqui no meu na minha área de trabalho no meu gerenciador de arquivos todo mundo tem um mais ou menos parecido né vamos lá vamos começar com o pdf pdf que é aquele tipo de arquivo que todo mundo que trabalha no escritório ama né porque só dá trabalho essa desgraça né você tem um monte de pdf no seu computador e alguém te pede uma informação e aí você fala caramba onde é que está o maldito texto onde é que está aquela informação nos meus 380 pdf que eu rapidamente baixei de algum lugar e não lembro nem o nome do arquivo nem onde está né isso acontece demais né rapidamente você resolve isso com um programinha que tem no Debian chamado pdf-grap o que o pdf-grap faz ele simplesmente procura por textos em um ou mais arquivos pdf ele simplesmente faz aquilo que você precisa então vamos ver como funciona na prática estou lá no meu no meu computador e vou abrir meu livro de receitas que eu já fiz aqui olha lá fiz uma anotação bem simples né você vai anotar do jeito que você achar melhor eu anotei de uma forma que eu acho que se eu estivesse iniciando a usar o terminal me ajuda bastante o nome do comando é pdf-grap o que ele faz ele procura por textos aí nos arquivos pdf como é que eu digito ele no terminal eu vou digitar pdf-grap eu vou digitar algumas opções que configuram esse comando que fazem ele funcionar de uma forma mais ou menos de alguma forma que eu precise aí eu vou digitar o texto que eu quero procurar e aí eu vou digitar os arquivos onde esse texto pode estar as opções que eu posso colocar eu coloquei aqui para não esquecer então vamos lá como é que eu acho que você deve fazer se você não sabe mexer no terminal e trabalha em escritório vem aqui no seu livrinho de receita copia aqui aquilo que você já estudou novamente você estudou entendeu o que isso aqui faz copiei eu vou lá no meio a pastinha de pdf que aqui no caso tem poucos pdf só para eu mostrar como funciona geralmente nos gerenciadores de arquivos que você vai encontrar no deb se você clica com o botão direito aqui no meio ele vai te dar a opção abrir o terminal aqui então abrir um terminal aqui na linha de comando eu estou na minha pastinha pdf eu vou copiar o meu comando o que eu quero encontrar vamos ver o que eu tenho aqui de arquivos eu tenho os arquivos aqui sobre o deb então eu quero procurar a palavra membros ou membro mesmo nos arquivos do deb vamos procurar qualquer arquivo do deb eu tenho aqui um deb como ingressar é pdf então eu escrevo pdf grep procure por favor a palavra membro nesse arquivo aí e aí ele trouxe o texto para mim ele achou a palavra membro nessa frase ele passou membro nessa frase membro nessa frase membro nessa frase muito simples vou fechar escrevendo exit eu saí já descobri lá o que eu queria descobrir pegar um exemplo um pouco mais complicado eu peguei eu fui pesquisei e vi que o pdf grep tem essa opção aqui context o que que faz exibe uma quantidade de linha antes e após o texto encontrado te dá o contexto de uma palavra eu vou copiar vou lá no meu gerenciador de arquivos abro meu terminal comentar aqui a tela colei então eu quero três linhas antes e três linhas depois da palavra membro procurando a palavra membro como ingressar então pdf grep por favor procure a palavra membro me trazendo três linhas antes e três linhas depois no arquivo no arquivo como ingressar então tá aí né ó ele achou essa palavra membro essa palavra membro ele puxou três linhas antes três linhas depois acabou pegando essas duas palavras aqui ele deu um espaço em outro momento do texto ele acha uma palavra membro aqui uma palavra membro aqui ou seja eu não só procuro a palavra como eu vejo o contexto dentro do parágrafo onde essa palavra aparece resolvi minha situação exit e volto lá pro meu pro meu gerenciador de arquivos um último um último exemplo eu vou usar isso aqui ó pdf grep vou usar essa opção ignore case ou seja ignora se é maiúscula ou maiúscula no texto que eu digitar aí né porque às vezes você tá procurando a palavra tá no começo da linha então tá com maiúscula às vezes tá tudo em maiúscula então ele vai ignorar e quando ele me mostrar os resultados ele vai me mostrar o nome do arquivo onde esse texto foi encontrado ele vai me falar a página desse arquivo onde ele está onde foi encontrado esse texto vamos lá eu vou no meu gerenciador de arquivos abro o terminal copio o meu comando pdf grep por favor ignore se é maiúscula ou minúscula e me dê o nome do arquivo e o número da página e aí eu vou escrever débia não importa se é maiúscula ou minúscula e aí eu vou escrever assim ó débia asterisco pdf esse asterisco significa o seguinte por favor procurem todos os nomes de arquivos que comecem aí com débia depois tenha qualquer coisa e termina com pdf vamos ver o que ele acha opa não achou nada porque os meus arquivos debian começam com o maiúsculo vou aumentar aqui para o pessoal ver pdf grep ignore se é maiúscula ou minúscula então vai aparecer debian de qualquer forma e me mostre o nome do arquivo e o número da página onde o termo debian aparece em todos os arquivos que começam com a palavra débia e terminam com pdf aí ó debem as pessoas na página 1 aparece débia debem as pessoas na página 2 aparece débia em vários lugares né eu posso fazer um outro eu vou usar a palavra alegria em tudo quando é pdf pdf grep por favor encontre o termo alegria em todos os arquivos pdf ele vai procurar eu puxei os livros do machado de assis aí e aí por exemplo ele encontrou no machado de assis dom casmo na página 105 a palavra alegria ele encontrou na Helena na página 78 a palavra alegria e nas poesias completas em todas essas páginas o machado de assis era muito alegre pelo jeito sair requisite ou seja a gente resolve muito rapidamente encontrar textos para quem trabalha escritório isso é fundamental você precisa achar um código você precisa achar um nome você precisa achar uma legislação rapidamente você consegue resolver utilizando pdf grep tá vamos lá como é que eu faço para juntar dois pdf isso aí isso aí é muito chato tem gente que usa lá alguns sites e dependendo da informação que você tem aí no seu trabalho eu sou servidor público eu não posso ficar jogando coisa na internet você tem que fazer no seu computador o Debian tem um programinha chamado pdf tk que ele facilmente combina ou separa muitas páginas combina arquivos pdf eu separo páginas de um arquivo vamos lá ver como ele funciona vou fazer o mesmo esquema vou abrir aqui o meu o meu arquivinho onde estão minhas receitas o pdf tk ele funciona dessa forma aqui eu escrevo pdf tk tem os arquivos de entrada tem as opções arquivos de saída vamos lá pegar uns exemplos que eu fiz aqui eu vou querer que ele use esse cat output o que ele faz cat páginas output extraz páginas de um arquivo então eu vou pegar vou copiar vou lá para meus arquivos pdf abro meu terminal colo o meu comando vou pegar pdf tk por favor use o arquivo debian as pessoas cat página 1 debian página 1 .pdf terminou eu saio e aí ele criou o arquivo debian página 1 só com uma página que era a primeira página daquele arquivo ou seja muito rápido eu acho que essa é a ideia eu não vou me estender muito porque eu quero que fique essa impressão mesmo que eu tenho um problema eu uso o terminal resolvo o meu problema e volto para o meu trabalho pdf tk ele tem várias opções aí depois que o pessoal pode utilizar ele pode extrair um conjunto de páginas juntar aqui eu vou mostrar o juntar arquivos aqui é só esse aqui vou fazer rapidamente também vou lá no meu gerenciador de arquivos abro o terminal copio e colo arquivos de entrada eu quero juntar todos os arquivos pdf então pegue tudo que tem que tem o final pdf e guarde isso em tudo .pdf pdf tk pegue todos os arquivos que terminam em .pdf cat output grave aí no arquivo tudo pdf terminou eu saio do terminal olha eu tenho todos esses arquivos aqui vou abrir esse tudo 730 páginas né ele juntou os dev com o machado muito rápido e fácil né deixa eu apagar isso aqui pra não me atrapalhar ou seja uma ferramenta muito rápida muito importante pra quem tem milhões de pdf enchendo o saco todo dia copiar ter esse pdf todo mundo passa por isso também você vai lá pega um pdf você precisa tirar um monte de informação dele você passa o mouse ele não funciona tem várias aplicações no dev que você pode utilizar eu vou usar esse pdf sandwich aqui o que ele faz ele adicionou uma camada de texto rapidamente o pdf são imagens e aí quando você quer copiar um texto ele geralmente tem uma camadinha que fica em cima da imagem mimetizando a imagem em forma de texto aí você vai lá e copia aí quando você não consegue copiar esse texto não está lá então vamos criar essa camada de texto bem facinho vou lá nos meus exemplos pdf sandwich tem a explicação dele é muito simples opa aqui é pdf sandwich né eu escrevo pdf sandwich coloco alguma opção e o arquivo que não tem o texto está aqui copio vou no meu gerenciador de arquivos abro o terminal colo pdf sandwich a opção que eu coloquei é lang traço lang por ou seja ele vai procurar por um texto ele vai gerar camada de texto em português né dependendo do idioma tem estratégias diferentes para ele criar a camada de texto o arquivo o arquivo pdf que não tem a camada de texto eu peguei o machado de acisa cartomante pronto comando no final ficou assim pdf sandwich tracinho lang por de português e o arquivo que não tem a camada de texto é machado de acisa cartomante ele vai rodar e vai começar a transformar aquela imagem de texto em texto puro para você copiar vamos ver ele vai ser rapidinho porque é um arquivo bem pequeno rezando para isso terminou e aí ele falou aqui eu criei o arquivo machado de acisa cartomante sublinha o cr requisite vamos achar o arquivo está ele aqui né então se eu abrir o arquivo original eu tento copiar e não consigo aí se eu abrir o arquivo que foi criado pelo pdf sandwich opa já posso copiar também não vou me estender muito dá para entender que é muito rápido você precisa copiar e colar uma parte no texto importante você precisa mandar para alguém você precisa escrever um relatório rapidamente você converte copia no terminal volta para o seu fluxo de trabalho normal vou também fazer uma paradinha para falar de formato é importante porque eu vou falar depois o que é um formato quando você está usando lá vamos dizer que eu estou usando um editor de texto e eu escrevo lá o Debian tem o Debian já tem 31 anos e eu coloco a palavra Debian em vermelho e itálico quando eu salvo esse arquivo não é difícil de entender que eu preciso que neste arquivo esteja o conteúdo do meu texto logicamente mas eu preciso de alguma forma alguma coisa tem que ter nesse arquivo que mostre que o termo Debian está em itálico e em vermelho isso se chama formato esse arquivo ele tem que ter um formato ele tem que ter uma forma de ter o conteúdo que você criou e uma forma de configurar esse conteúdo no meu caso nesse texto muito simples Debian em vermelho em itálico aí pode acontecer algumas coisas você lá usa um software proprietário Microsoft Office alguma coisa assim e você está em outro computador e não tem essa aplicação você consegue abrir? você não consegue por princípio você não consegue por quê? porque a empresa ela força você a quando criar o seu conteúdo gravar um arquivo que só a aplicação dela abre esse tipo de arquivo ou seja que só a aplicação da empresa abra o formato daquele arquivo e se você tiver criado um monte de conteúdo que só abre numa aplicação e essa aplicação não for mais produzida você perde também não tem como mais abrir ou seja você cria o conteúdo mas ao mesmo tempo parece que o arquivo ele não é seu porque o formato desse arquivo ele está vinculado a uma determinada empresa a uma determinada aplicação ou seja nós somos acaba sendo cliente ou usuário você é usuário do seu computador ou você é um cliente é o que a gente discute fidelização das empresas as empresas elas querem fidelizar você elas querem que você só use a aplicação dela isso a gente chama de aprisionamento tecnológico então qual é a proposta que existe que se cria em formatos abertos como mostra aqui esse gráfico muito simplista você tem um conteúdo esse conteúdo ele deve ser capaz de ser aberto em diferentes softwares se você vai comprar ou não um software se você vai usar um software livre ou um software proprietário não importa o importante é que você que o seu conteúdo esteja disponível logicamente que você vai preferir um software livre o formato aberto então quando você grava qualquer conteúdo que você criou num formato aberto ele independe de um software de uma empresa para abrir qualquer empresa pode entender como esse formato funciona e falar olha você está escrevendo um texto aí eu também meu software também abre e ele meu software tem outras funções você tem liberdade para escolher você não é obrigado a utilizar o software de uma empresa ou uma pessoa isso também possibilita um melhor compartilhamento você não fica preso será que a pessoa tem o software que abre não tem gravou em formato aberto tranquilo você sabe que a pessoa vai abrir protege o seu conteúdo se o software ficar obsoleto você pode utilizar outros softwares para abrir aquele seu conteúdo e a grande referência que a gente tem é o LibreOffice que é uma alternativa a suítes de escritório que a maioria das pessoas usa você pode usar o LibreOffice que eles sempre propõem a gravar as coisas nos formatos abertos os formatos abertos que talvez as pessoas conheçam é aquela distensão ODT de documento texto as planilhas em ODS ou CSV e as apresentações em ODP o que o pessoal geralmente conhece vai gravar um documento texto grava em doc e docx que é um formato fechado da Microsoft ou vai gravar a planilha eletrônica em XLS e XLS que é um formato fechado da Microsoft ou vai gravar a apresentação em PPT e PPTX que também é um formato fechado na Microsoft você pode gravar nesses formatos aqui e praticamente não perder nada dificilmente as pessoas vão usar algum recurso que só tem no software proprietário então é importante conhecer formatos abertos e também aprender e divulgar isso entender a importância de utilizá-los vamos para a última parte aqui da minha apresentação planilha porque quem trabalha em escritório ama uma planilha não é? e aí tem alguns casos que aparecem para a gente que dá aquele arrepio por exemplo você recebe lá um monte de planilha que você precisa juntar talvez você precise consolidar talvez você precise fazer um relatório talvez você precise fazer uma análise e aí o jeito que infelizmente as pessoas fazem é abre uma copia abre outra cola embaixo aí abre outra copia e cola e aí você já perdeu se você na terceira copiou a primeira bem bagunçado dá para fazer utilizando novamente essa estratégia usando o terminal abre o terminal resolve o teu problema volta para a interface gráfica e continua trabalhando o que é empilhar uma planilha? vamos explicar rapidamente você tem dois arquivos diferentes peguei aqui um exemplo de duas lojas tem duas lojas as duas lojas elas tem o mesmo conteúdo código, produto e ventos código, produto quanto que eu vendi na outra também quero juntar isso aqui quero colocar uma em cima da outra eu tiro aqui o cabeçalho de uma e aí eu tenho todos os meus produtos vendidos eu vou usar um programinha chamado CSV Stack que ele vem dentro desse quando você instala você tem que instalar o CSV Kit não vou entrar em detalhes como é que você faz isso daqui a pouco o Heriberto vai vai dar uma aula aí de apt o CSV Stack empilha as linhas empilha linhas de várias planilhas vamos ver como funciona no mesmo esquema que eu estou fazendo venho aqui no meu opa venho aqui no meu no meu comando que eu já aprendi como funciona eu já pesquisei e o comando funciona da seguinte forma CSV Stack algumas opções e os arquivos que eu quero empilhar né então eu vou copiar o comando vou entrar no meu gerência opa vou lá no meu diretório onde está um monte de planilha eu criei esse aqui e eu tenho dois arquivos de planilha para esse exemplo biblioteca 1 e biblioteca 2 mesmo caso que eu comecei falando vou abrir aqui para dar uma olhadinha biblioteca 1 muito básico ele tem o ISBN o título do livro né a editora o autor a biblioteca 2 ele tem os mesmos colunas ó o ISBN o título do livro o autor editora eu quero empilhar eu quero saber nas minhas duas bibliotecas todos os livros que eu tenho biblioteca 1 CSV biblioteca 2 CSV eu não estou usando eu estou usando um formato aberto que é o CSV crio clico com o botão direito aqui no meu gerenciador de arquivo abro o terminal copio o meu comando e aí esse comando é um pouquinho mais complexo mas nada muito muito louco o comando chama-se CSVstack e a primeira opção dele é Group Name e aí eu vou colocar o título da coluna né o título da coluna é o seguinte quando eu empilhar todos esses esses meus livros eu vou perder quais livros são da biblioteca 1 e quais livros são da biblioteca 2 então ele esse comando me ajuda a criar uma coluna que ele vai colocar o nome do arquivo né o nome da fonte da onde vieram as linhas Group Name é o nome da 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 coluna então eu quero que tenha o título biblioteca quais são os valores aí é fácil um arquivo vai ser da bibli1 biblioteca 1 e os outros registros vão vir da biblioteca 2 então vai aparecer bib1 e bib2 em cada linha quais são os arquivos que eu quero empilhar aí eu tenho que fazer na ordem dos meus grupos aqui é o biblioteca 1 e biblioteca 2 são os dois arquivos que eu vou empilhar aí eu vou colocar um sinal de maior que que nesse contexto isso significa que o comando vai empilhar e vai gravar em um arquivo ele vai gravar no arquivo tudo csv terminou eu saio eu vou exit e ele criou o comando o o arquivo tudo csv vamos ver o que ele fez vou abrir aqui em tela grande pra gente observar opa 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 olha lá ele criou uma coluna esses registros vieram da biblioteca 1 e esses registros vieram da biblioteca 2 aí tá tudo empilhado na biblioteca 1 tinha mais ou menos 100 livros na biblioteca 2 tinha 50 tem aí mais ou menos 150 livros né resolvi o meu problema bem rápido e fácil vamos para um outro problema pra terminar a combinação de planilha isso aqui também dá um trabalhão desgraçado né você recebe lá vários arquivos né e eles têm uma coluna em comum só que ele tem outras características né então cada código por exemplo nesse meu exemplo o código ele é vinculado a um produto mas eu tenho em outra planilha as vendas desse produto né e eu queria juntar isso eu queria o código produto e quantidade de vendas né isso é uma combinação de planilhas né dá um trabalho pra fazer é quem mexe com planilha aí mais ou menos sabe como é e eu vou usar no mesmo aplicaçãozinha lá do csv kit que eu instalo no deb eu vou usar o csv join deixa eu ver o meu tempo tem 3 minutos combina colunas de uma planilha pra fechar hein eu vou mesmo esquema vou pegar lá minha receita vou copiar o meu meu comando vou lá no meu diretório e vou usar livros 1 ó eu separei as bibliotecas aqui em livros o ISBN do livro título e autor em outro em outro arquivo tem o ISBN a editor e o ano em outro arquivo tem ISBN tema os temas do livro ou seja em todos os arquivos eu tenho uma mesma coluna ISBN em cada um eu tenho atributos diferentes desse ISBN vou juntar isso aí vou abrir o terminal aqui vou copiar esse comando que eu estudei que faz CSV join qual é a coluna que ambos tem em comum e ISBN né quais são os arquivos que eu quero juntar livros eu vou usar o livro título depois eu quero juntar o livro editora depois eu quero juntar os livros tema sinal de maior ou igual e eu quero que grave isso em livros pronto ponto CSV rapidamente ele faz eu saio volto pro meu fluxo de trabalho ele criou o arquivinho aqui né então se eu abrir o livro título autor a gente vai ver que só tem ó ISBN o título e o autor mais nada agora se eu abrir o arquivo que eu criei vou abrir grande aqui pra gente ver ó lá ele colocou ISBN título e autor e do lado ele colocou editor e publicação do lado ele colocou tema 1 e tema 2 ele combinou os arquivos tá ou seja tentei criar uma estratégia aí pra você que não tem proximidade afinidade com o uso de terminal uma forma de você utilizando códigos que você aprendeu registrou rapidamente você vai utiliza abre seu terminal utiliza resolve seu problema e volta né você não precisa trabalhar no terminal direto como algumas pessoas acreditam e eu acho que dá pra fazer eu acho que não é uma coisa muito louca o mais importante é usar o mais importante é aprender e o mais importante também muito importante é você conversar com as pessoas né trocar ideia pedir ajuda perguntar não tem segredo a comunidade tá aí para ajudar querendo conversar com a gente vai lá na equipe de tradução vai trocar uma ideia com a gente lá conhecer nosso trabalho todos são bem-vindos e bem-vindas isso aí muito bem vou rir hein muito bom as ferramentas tem algumas mensagens pessoal do show o Heriberto disse que a palestra foi fantástica essa palestra o Daniel também falou que a palestra foi fantástica e que por isso que ele ama o Débio o André falou show ver se tem alguma pergunta também agora vou até molhar o bico aqui tomar cachaçinha mineira Paulo nós que somos mineiros saúde para todo mundo o André deixou um comentário que ele trabalha em escola ele trabalha em escola e no meu caso a somatação de documentos rede servidor internet impressoras é de boa no Linux infelizmente só com Gnome não com KD como gostaria é trabalhar em escola cara essas ferramentas são essenciais acho legal quem sabe mexer ajudar as pessoas que não sabem mostrar que o terminal não é coisa de outro mundo eu acho que mais o que eu tentei mostrar é que assim você o Debian e as ferramentas que existem no Debian elas conseguem se adequar ao seu fluxo de trabalho às suas necessidades e não o contrário e você pode usar o terminal dessa forma mesmo abrir, usar e fechar já é muito muito importante para quem faz esse tipo de coisa e está na pressa que a gente sabe que se tiver tempo sobrando você vai copiando e colando não tem problema nenhum agora quando tem três pessoas na sua orelha querendo um relatório o melhor que você faz é criar um fluxo de trabalho simples mais simples possível que resolva o que você precisa o terminal está aí para isso é aquele primeiro das palavras achei bem interessante o Auto Key o Auto Key é sensacional um tempinho ele ficou desatualizado no repositório no meu computador travava muito entrava em desespero mas agora ele está na última versão ele está rodando lindamente lindamente e para quem trabalha com Python dá para expandir né é nossa é uma ferramenta que eu uso muito assim eu uso muito uso muito na tradução Paulo por exemplo né sim algumas coisas que a gente usa lá é você falou eu estava pensando em usar muito para escrever em inglês também né claro você tem que você está digitando e erra a palavra e tal você já monta ali as frases em inglês facilita bastante é um próprio processo de autocorreção sua na medida que ele você vai utilizando a abreviação e você vai lendo você acaba na verdade no final não precisando mais na palavra de inglês você ah não agora já sendo que ela vai aparecendo né é mais uma ferramenta né para a gente usar bacana se tem mais alguma pergunta ou comentário o pessoal está esperando só o Iribeeta entrar deixa eu mudar aqui a terceira deixa eu parar aqui né para eu já sair logo olha beleza tem mais uns minutinhos aí para quem tiver mais alguma pergunta eu acho que para a comunidade devem essa palestra não serve tanto né se ela ficar gravada e ficar nas internets da vida não ajuda bastante porque tem umas ferramentas ali que a gente usa dá para usar né essa parte aí das planilhas eu achei interessante também olha eu uso esse CSV Kit para fazer análise de dados rápida um dia eu posso fazer uma palestrinha sobre isso esse CSV Kit é muito bom ela é muito bacaninha né tem outras ferramentas também que eu estou pesquisando mas você tem aquele fluxo você tem que ficar trabalhando trocando codificação de arquivo texto o CSV vem numa codificação e tal e você fica mexendo utilizando esse pacotinho não isso lhe ajuda demais né é com certeza novamente para quem está na pressa né a Leicester perguntou cadê o pão de queijo essa hora essa hora não essa hora é da cachaça sexta-feira em Minas a horinha é da cachaça é a cachaça é mineira a que você me deu está ali cadê está aqui ó ah levei uma cachaçinha para você né é está ali boa essa cachaçinha viu boa o PDF Grep não conhecia o Grep é a mão na roda do de quem gosta do software livre né PDF Grep é muito bom muito bom mesmo para quem trabalha de novo que trabalha escritório cara o PDF Grep nossa eu tinha que procurar eu juro para você tinha que procurar uma informação no meio de eu acho que eram 150 ou 200 PDFs nossa e aí é facilita muito o pessoal gritando na minha orelha foi cara resolve viu deixa eu ver bom acho que é isso qualquer dúvida qualquer coisa o Tiago está disponível especialmente lá no time de tradução apareçam lá falar um oi para a gente valeu Tiago obrigado valeu valeu Paulo obrigadão bom palestra vamos lá continuar tchau 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 tchau